Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu quero dar uma dica muito boa pra vocês. Quem aí pensa em fazer conteúdo pro YouTube, pra redes sociais, ou até já tem um canal no YouTube, e não sabe qual editor de vídeo usar? Pensando nisso, então, eu quero mostrar pra vocês hoje um editor de vídeo muito fácil de usar, leve, completo, e com muitas ferramentas importantes pra gente editar nossos vídeos e ficar com aquela qualidade profissional. Conheça então o editor de vídeo Wondershare Filmora, que inclusive será nossa nova versão, que é o Filmora 10. E agora com essa nova versão, tem uma ferramenta que me chamou muito a atenção, que é o Motion Tracking. Pra quem não sabe o que é Motion Tracking, você consegue colocar algum objeto pra seguir outro objeto, uma pessoa, um carro. Eu achei tão interessante, cara, essa função, que eu vou demonstrar pra vocês como que funciona e como que é fácil de usar. Precisa apenas dar um clique no arquivo e clica aqui em Motion Tracking. Agora basta eu mostrar pra ele qual objeto que eu quero que ele faça o rastreamento. No caso, é esse veículo, né? Clico aqui em iniciar rastreamento. E tá vendo, cara? Ele começa a seguir o veículo, certo? Basta dar um OK. E agora eu vou escolher o que eu vou colocar em cima do veículo, né? No próprio editor do Filmora, tem vários elementos já, tá? Mas você também pode pegar um PNG seu de preferência. No caso, eu vou mostrar pra vocês com essa setinha vermelha, tá? Depois disso, tá vendo que criou uma barrinha verde em cima do nosso arquivo, né? Dou dois cliques nela. Tá vendo a opção Motion Tracking? Tem aqui nenhum, né? Eu venho aqui e seleciono a minha seta PNG. Eu dou um OK. E agora, num passe de mágicas, aquele PNG tá seguindo o veículo. Cara, isso aqui traz várias possibilidades de edição. Com certeza eu vou usar muito desse Motion Tracking daqui pra frente nos meus vídeos. Além do Motion Tracking, também tem muitas funções úteis pra gente que edita vídeo. Como, por exemplo, keyframe, áudio duking, correspondência de cores. Você pode gravar a tela e também o microfone. É tantas possibilidades de edição que eu não vou deixar falar tudo pra vocês aqui. Então, aqui na descrição, eu vou deixar pra vocês dois links. O primeiro é pra você baixar o Wondershare Filmora 10. E o segundo link é o canal oficial do Wondershare Filmora em português brasileiro. No canal deles, vocês vão encontrar vários tutoriais em português. Eles ensinam passo a passo como usar algumas ferramentas. Então, não perde tempo e libere a sua imaginação com o Wondershare Filmora. Não esquece de conferir, então, os dois links aqui na descrição, beleza? Agora sim, pessoal, vamos pro vídeo. Fala, pessoal! Beleza? Hoje, rapaziada, pra quem gosta de Skyline, vai curtir o gameplay de hoje, hein? Eu vou customizar quatro Skylines diferentes. Um R35, um R34, um R33 e também um R32. Pra quem é novo no canal e não conhece mod ainda, cara, esse mod eu acho que é o mais completo do Most Wanted. Ele adiciona mais de 100 carros no jogo, tá? Além de atualizar também os gráficos do jogo. Na minha opinião, é o mod mais completo do Most Wanted. Eu não sei se é certo ou não, mas vou começar customizando o carro mais novo aqui, tá? Aqui é o R35. Vamos ver em peças, kit carruceria. Temos aqui seis opções, né? Vamos ver aqui, rapaziada. Ó, número seis deixou o carro mais largo, hein, mano? É, cara, gostei, gostei. Vai ao número seis. Mas só por curiosidade, cara, ó, quem quiser ver as outras carrucerias, eu acho que não mudou muita coisa não, tá? Aerofora agora, rapaziada, deixa eu ver uma aqui bacana. Olha, cara, eu acho que esse número 15 aqui combinou com ele, tá? Vou colocar uma TE37 nele, rapaziada, só que aro 19. Capos, cara, deixa eu ver. Eu acho que vou pôr esse aqui, pessoal. Eu queria ser um roll cage também com o capozinho ali no carro, tá? Tomar as de ar eu acho que não, né, mano? Zé, nem tem como colocar aliás. Ó, pra quem não sabe, agora tem como trocar o freio, tá? Com esse mod, não com o mod Redux, tá? Esse aqui já é outro mod, já. Vou colocar esse aqui do Underground 2. A parte de desempenho eu deixei tudo no máximo já, tá? E agora, então, falta o visual. Eu acho que vou fazer, cara, cada escalada com uma cor diferente, tá? Esse aqui eu vou deixar ele preto. Vou colocar também umas rodinhas mais escurinhas. Mas eu vou pôr um índice do filme vermelho, mano. Eu acho que vai ficar legal, tá? Eu quis fazer um GTR mais dark. Mas eu acho que ficou pronto. O que você achou? Comenta aí. Vamos agora partir pro Skylar R34, tá? Vamos ver aqui em peças, kit de calceria. Também tem uns seis opções. Deixa eu ver aqui, cara. Essa aqui eu acho que é o mesmo body kit que usaram no carro do Velocirioz, né? No carro do Brian. Pelo menos tá bem parecido, cara. Eu acho que é. Mas o número 5 ficou legal também, né? Deixou a traseira mais larga, você percebeu? Ó, tá bem mais largo, mano. Cara, eu gostei mais da número 4, tá? Então vou deixar ela. Já que o para-choque é do Velocirioz, cara, então, né? Vou colocar o kit completo. Eu acho que esse aerofólio aqui também é do Velocirioz, tá? Agora roda, cara. Eu não sei qual que é exatamente do Velocirioz pra fazer o kit completo. Mas vou pôr essa aqui. Capô, mano. Deixa eu ver aqui. Será que tem? Tem, mano. Ó, tem roll cage. Tem capô. Cara, eu não sei vocês. Mas eu gostei mais dessa aqui, tá? Eu achei da hora esse capô, mano. Então eu vou pôr ele. Tomaras de ar não tem como colocar nesse carro, tá? E agora os freios, rapaziada. Deixa eu ver aqui um bacana. Eu acho que é esse aqui, cara. Não tão grande, né? Style 1. Ficou da hora. O desempenho tá no máximo já. Agora falta o visual. O outro eu deixei preto, né? Talvez você queira fazer uma cor diferente, cara. Deixa eu ver. Será que o amarelo fica da hora, rapaziada? Mano, você já viu Skyline? R84 é amarelo? Eu acho que eu nunca vi, tá? Então, quero fazer algo diferente, mano. Vamos ver o que vai sair aqui. Vou colocar aqui um insufilme. Vou colocar um preto mesmo, né? Rapaziada, aproveitei também e coloquei adesivo na porta do carro, mano. Eu acho que ficou legal. E, cara, eu acho que Skyline combina com faixas em cima do carro, tá? Então vou pôr uma aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho uma mais bacana. Mano, eu tava aqui procurando adesivo e, de repente, olha só o que eu achei, cara. Mano, é o adesivo do carro do Brian, velho. Quando eu falei pra vocês que esse mod é completo, mano, vocês não tão ligado. É muito completo. Tem até o adesivo do Velocirioso. Isso é louco. Ia ficar da hora, né, mano? Mas uma outra hora eu trago pra vocês aí mais carros do Velocirioso. Eu tenho que trazer também mais mods, tá? Hoje eu quero fazer um Skyline diferente, beleza? Até por isso que eu quero amarelo, né? Vou pôr uma rodinha mais escura, mano, pra combinar com os adesivos, né? E, cara, eu acho que é isso, mano. Tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês no detalhe como que ficou, mano. Mas tá aí. Skyline R34 amarelo, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu turno esse carro amarelo, mano. Na moral. Comenta aí o que você achou, pessoal. Agora chegou a vez do R33, hein, rapaziada? Vamos ver aqui em peças. Crítica ou seria? Temos aqui seis opções, né? Vamos ver aqui a mais interessante. Deixa eu ver a número cinco. É. Bacana. Número quatro não gostei muito. Deixa eu ver a número três. Pô, a número três tá melhorzinha até agora, hein? Número dois não gostei. E número um tá bem original, né, mano? Mudou quase nada. Cara, vou ser a número três, tá, pessoal? Vou deixar ela. E, mano, o aerofólio eu acho que vou manter esse aí, tá? Porque, mano, aerofólio do R33 é muito da hora, cara. É difícil algum jogo que tem, né? Então, mano, não vou tirar, velho. Se eu tirar, vai ser mancada. Ficou uma rodinha da Enkei, cara. Deixa eu ver se vai ficar legal nele. Pô, mano. Ficou legal, né, velho? Vou deixar. Só que eu vou deixar um aro 19, tá? Vamos ver agora. Capô. Deixa eu ver se tem. Tem roll cage. Tem capô também, mano. Ó, esse aqui ficou da hora, hein? Tomar as aroias eu acho que não tem pra esse carro. É, não tem mesmo. E agora um freio, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Ó, deixar a última opção agora, mano. Eu acho que combinou com o carro, tá? Ó, o desempenho já está no máximo. E, mano, eu achei que esse carro combinou vermelho, hein? Só que eu acho que vai mudar a tonalidade, cara. Deixar aqui um metálico ao invés do brilho, tá? Eu acho que uma rodinha dourada vai ficar maneiro nesse carro, hein, manos? Pô, ficou legal, velho. Gostei, gostei. Então, rapaziada, ficou pronto o nosso Skyline R33, tá? Comenta aí o que você achou. Mano, eu achei maravilhoso, velho. Esse modelo em específico eu acho lindo demais, esse do Skyline, cara. Maravilhoso, né? Esse era o Fole, então, velho. Nossa. Cara, só falta agora o R32, né? Esse carro aqui teve um vídeo no canal que eu já tunei ele, né? Eu acabei deixando ele verde pistache. Mas, mano, hoje eu vou fazer diferente, tá? Vou fazer com uma outra cor. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Número 5... Nossa, também assim ficou feio, hein? Número 4... Ó, o número 4 ficou legal. Deixa eu ver o número 3... Não gostei. Número 2... Quase mudou nada, né? E o número 1... Também não, mano. Tá decidido. Número 4. Mas, confesso pra vocês, tá difícil encontrar o aerofólio que combina com esse carro. Eu vou deixar um aqui, cara, pra não ficar muito exagerado, não, tá? Deixa eu ver... Será que é esse aqui, rapaziada? Acho que sim, né? Acho que ficou bacana, mano. Então vai ser ele. Coloquei em fibra, tá? Não sei se você percebeu, mas deixei o aerofólio em fibra. Ó, agora a roda, vou pôr esse modelinho aqui. Aro 19 também, tá? Não quero deixar o 20, não, mano, que eu acho que fica muito exagerado. E agora o capô, né? Ué, mano, tem um capô aqui que tá adicionando um aerofólio no carro, velho. É bem pequenininho, mas tem, né? Cara, eu curti esse aqui, mano. Achei que ficou maneiro, tá? Colocou um roll cage, um capô... Um aerofólio bem pequenininho ali atrás. Eu acho que vou até tirar esse aerofólio grandão, tá? Vou deixar só esse cotoco aí que o capô colocou, tá? O capô coloca aerofólio, mano, por causa que é um mod, tá, pessoal? Não faz nem sentido isso, né? Mas é um mod. E agora um freio aqui, deixa eu ver... Eu acho que é isso aqui, mano. Style 1. Então vou vim no aerofólio e vou tirar ele. Olha, não tem como tirar? Não, mano, quero tirar, velho. Como é que faz? Ah, não tem como sim, mano, ó. Motor também tá no máximo e agora só falta a cor, né? Cara, um eu deixei preto, o outro eu deixei vermelho e o outro amarelo, né? Cara, pistache ia ficar legal, né? Mas só que eu já tunei um carro aqui dessa cor, né? Aqui no canal. Então, cara, eu acho que eu vou deixar ele branco, mano. Escalar ele branco, tá? Aliás, ficou meio cinzinha, né? Ah, mano, sei lá, é um branco fosco, velho. É um branco fosco. Vou deixar ele, então. A cor da roda não vou mexer nem no índice o filme. Vou colocar um adesivo na frente e atrás. Então, cara, já era, tá? Pronto o nosso R32, mano. Qual dos quatro você achou mais bonito, pessoal? Deixe seu comentário que eu quero saber, tá? Agora, pessoal, vamos lá testar, então, né? Vou começar primeiro com o GTR R35. Demorou? Então, vamos lá. Mano, que da hora, velho. Só carro diferente. Olha isso, olha isso. Nossa, mano. Esse mod é muito da hora, velho. Vai falar que não dá vontade de zera de novo. Ó, mais uma coisa que você tem que falar. Esse GTR aqui tá com o ronco de outro carro, mano. Esse ronco não é GTR, não, velho. Tá com o ronco do Cobalt, parece? Parece o Cobalt, mano. Ó, presta atenção no ronco dele, velho. Parece o Cobalt, cara. O que você acha, mano? Comenta aí, comenta aí. Mas GTR que não é. É, também não tem GTR no jogo, né? Não tem GTR nesse jogo, né, mano? Só pra os caras pegarem o ronco dele. Os caras tem que pegar de outro jogo, né? Que tenha GTR. Converter e tal. As vezes não é muito fácil fazer isso, né? Vai ser bem difícil. Nossa! Me ter tirado isso aí, mano. Isso aí atrapalha. Ai! Vai me passar assim mesmo, então? Então tá fácil, né? Vai, 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 vai. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Passei, passei. Opa! Nossa, mano. Quase eu bato no táxi. É, Zabazena. Primeiro carro pra mim tá aprovado, mano. Pra mim tá aprovado. É uma pena que não tem um ronco do GTR, né? Apenas isso. Agora, pessoal, vamos testar, então, o nosso Skyline R34 amarelinho, mano. Eu achei que ficou da hora esse carro, hein? Bora testar ele, então. Rapaziada, esse aqui tá com o ronco já fiel, hein, mano? Ó! Esse aqui sim tá com o ronco do... do Skyline. Pegaram a do Underground 2, eu acho. É isso, mano. Caraca, velho. O carro é meio apelão, hein? Não é por nada não, mas o carro é meio apelão, mano. Eu vou até fazer mais uma aqui, que eu acho que foi rápido demais, né? Mano, foi rápido demais. Cara, só ouve, mano. Só ouve. 366, 67. 370, mano. 370. Peguei a QG aí. 370, velho. Então, esse aqui tá 100% aprovado, mano. Mod perfeito, velho. Na moral. Então, agora chegou a vez do R33, né, pessoal? Bora lá. Mano, isso aí é música pros meus ouvidos, velho. Caraca, velho. Que ronco da hora. É igual do outro Skyline, né? Vocês já perceberam, né? Vamos lá. Opa! Olha! Tirei o filho do filho de agora. Forte, hein, rapaziada? Será que é o mais forte dos três de agora? Vamos ver, mano. Fica bem fácil pra controlar, tá? Sai, 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 sai. Aí! Na metade já do evento. Nossa, o que aconteceu ali? Tombei o cara, mano. Mano, curti isso aqui, cara. Entre os três de agora foi o que eu mais gostei, tá? Ô, mano. Agora foi burrada minha. Agora foi burrada minha, eu confesso. Foi culpa do carro, não. Que trânsito é esse, velho? Parece no Midnight. Bom, rapaziada, agora só falta, então, o nosso Skyline R32, né? Então, na base dela, vamos lá. Vocês perceberam, né? Coloquei uma correria normal e um drag. Coloquei uma correria normal e um drag. Pra ficar intercalando. É, mano, fortinho também, velho. Põe mais uma vez aqui, né? Porque foi rápido demais. Mas, rapaziada, essa aqui foi a última corrida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o like. É muito importante eu trabalhar aqui no YouTube. Se inscreve também no canal, se por acaso é novo por aqui, tá? Me esquece de ver ela no Insta, cara. Que é arroba igãoonder9play, beleza? Não, rapaziada, foram nessa. Valeu, até mais. Mano, que carro bom, velho. E... Fui! Tchau, tchau.